Ele vê diferente dos homens Quando você diz que não tem mais jeito Quando você está quase que admitindo o fracasso Ele chega pertinho de você E diz que estou aqui para levantar a bandeira da tua vitória Eu estava no estado de Rondônia e uma irmã contou um testemunho para mim Ela disse, pastor, eu não era crente quando eu pensei de tirar a minha vida Eu tinha preparado um veneno para tomar Quando terminasse de lavar os trem de casa Meu marido estava no trabalho e meus filhos estavam na escola E quando eles chegassem em casa, eles aí iam me encontrar morta Foi quando um crente daqueles que gosta de ouvir som alto Parou o carro perto da casa dela e estava tocando uma canção mais ou menos assim Ouve meu grito, meu Deus, por favor Aleluia! 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 ela disse que ela começou a chorar, mesmo que ela tentava não chorar, mas ela chorava, uma vontade de chorar, e uma avó dizia, vai na casa do pastor, vai na casa do pastor, que ele tem a solução, vai na casa do pastor, e ela foi, não tinha nem intimidade com o pastor, quando ela chegou lá, que contou a história, o pastor expulsou o demônio do suicídio, e aquela mulher é líder de circo de oração hoje, sabe porque que Deus mandou contar esse testemunho? porque tem alguém aqui que está quase aceitando que perdeu, está quase aceitando que não vai ter jeito, mas o Senhor está dizendo que hoje, a tua casa será atingida de cheio, pela misericórdia do Senhor, eu quero que você, inclina sua cabecinha, por favor, eu quero orar com você, inclina a cabeça, por favor, fecha os olhos, tem alguém que tem dificuldade de adorar, né? Aleluia! Jesus está começando a sarar alguém, e eu sinto que ele vai curar alguém, Aleluia! Se prepare para contar o milagre! Aleluia! 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 或 scrap de outcharge de Deus e láborde. Eu preciso conversar e buscar do Senhor uma saída Meu problema se agravou, magoou esta ferida Não riu de lágrimas, meu rosto se tornou Deus, não deixe-se ver, meu barco quebrar Eu acredito que Jesus cura através da adoração E o Senhor falar E esse mar revolta eu sei Vai acalmar Levante a mão, levante a mão Que ele vai sarar Onde me engrim No meio da rua recebe a cura Adore, 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 adore ir pra receber Baixa mais um pouquinho o playbag aqui na frente Minha única esperança é o Senhor Adore, adore, adore ir pra receber o teu milagre Recebe o teu milagre em nome de Jesus Recebe a tua bênção em nome de Jesus Recebe a tua bênção nessa noite Quem tá sentindo agora, agora pra receber o meu milagre em nome de Jesus Tem gente sentindo Eu sei que não mereço Eu vim aqui porque careço Da urgente providência do meu Deus Me dá forças pra seguir Quero forças pra sorrir E cantar em breve O hino de vitória Levanta a mão que eu vou profetizar Recebe a tua cura, meu filho Se analiseu em que Satanás sorriu Mas a vitória é tua e na tua casa O que acontece na revolta eu sei Vai acalmar Levante a mão Levante a mão que eu vou profetizar Onde meu grito Meu Deus, por favor Dê um ponto final Nesse mal Nesse amor Passa-lhe tudo de volta Minha única esperança É o Senhor Minha única esperança É o Senhor Meu Deus, estou aqui Eu preciso Confessar Amém.